Minha saudade Eu já me acostumei a viver sem teu amor Mas só não consegui, vou viver sem ter saudade Minha saudade é saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Minha saudade é saudade de você Minha saudade de você Minha saudade de você Minha saudade é saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você E foi por isso que tão cedo me esqueceu Mas eu tenho até hoje a saudade de você Eu já me acostumei a viver sem teu amor Mas só não consegui, vou viver sem ter saudade Minha saudade é saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Minha saudade é saudade de você Minha saudade é saudade de você O que é isso?